Passando uma dica como você plantar a coroa do abacaxi, para você estar realizando ela, você vai pegar a coroa, vai cortar ela do abacaxi, vai estar retirando as folhas, para deixar ela branca assim, vai estar colocando em uma vasilha com água, você pode estar trocando a cada dois dias, essa aqui até depois de 10 dias ela vai estar assim, mas essa aqui já passou de 10 dias, aí agora eu vou estar plantando, você pode plantar em uma boa terra, eu estou plantando esse vaso menor aqui, mas depois a intenção de plantar na terra, aí você pode estar fazendo buraco na terra, plantando ela, você pode pressionar a terra, deixar a terra bem firme, a outra, são duas mudas, aí depois de uns dois anos, aí uma média de dois anos, aí vai ter abacaxi, aí se você gostou, pode estar deixando gostei, inscrevendo no canal, compartilhando com parente e amigo, e aí você pode estar, depois você pode estar regando ela também, aí jogando água, você vai deixar ela na caridade, não para criar raiz, você não deixa no sol, depois aí em dois dias, aqui do jeito que está aqui, já pode estar deixando no sol.